Quero registrar que hoje eu estive numa manifestação no Instituto Emílio Ribas, que é um patrimônio do Sistema Único de Saúde, eu digo não só do Estado de São Paulo, mas do Brasil, o Instituto que teve e tem um papel importante no combate às várias endemias, pandemias. Ele teve um papel fundamental nos anos 70, no combate à meningite, nos anos 90 ao HIV. Agora, o Instituto Emílio Ribas foi responsável também pela pesquisa para a descoberta da vacina, da Coronavac, teve um papel fundamental, e ele está sucateado, degradado, com falta de investimento, falta de funcionários, e hoje os médicos residentes e os servidores fizeram uma mobilização importante em defesa do Instituto, denunciando o processo de terceirização e privatização de vários setores, a falta de servidores, que coloca em risco o atendimento à população. Tenho aqui as fotos da manifestação, que são os médicos residentes fazendo uma manifestação hoje em defesa desse importante Instituto de Pesquisa, seu presidente. Nós já fizemos aqui várias audiências públicas na Assembleia Legislativa, eu já pedi a convocação do secretário de Saúde, do superintendente do Instituto, nas comissões de Saúde e Direitos Humanos, acionamos o Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas, apresentamos emendas ao orçamento para que haja, de fato, abertura de concurso público para a contratação de médicos, pesquisadores, profissionais da saúde em geral, para que haja o término da reforma e que se coloque fim ao processo de terceirização, que só piora a situação do Instituto Emílio Ribas, seu presidente. Para concluir, o governador Dória extinguiu, ele ataca os institutos, eu acho que o Dória não gosta de institutos. Ele, antes da pandemia, tentou vender, privatizar o Instituto Butantan, não conseguiu por conta da pandemia, que veio em seguida, mas ele extinguiu o Instituto Florestal, e vi que V. Exª estava falando de Piracinunga, das tempestades, e tem as tempestades de areia, tem os incêndios nas áreas ambientais, que poderiam ser amenizados se nós estivéssemos com o Instituto Florestal funcionando, senhor presidente, um Instituto Geológico, que foi extinto pelo Dória, um Instituto de Botânica, que foi extinto. Esses institutos, esses três que eu citei, que são importantes no combate aos incêndios, na preservação ambiental, e até mesmo em relação a essas tempestades de areia que vêm assolando todo o interior paulista, por conta da intensificação do agronegócio, da monocultura, que destrói a vegetação por aí. Nós vamos ter mais tempestades de areia, a natureza está cobrando, porque tudo aqui é agronegócio, o agronegócio é pop, é morte, o agronegócio é tempestade de areia, isso só vai piorar, senhor presidente. Mas o Dória acabou com os institutos, e ele está sucateando e destruindo também o Instituto Emílio Ribas. Mas haverá luta e resistência. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.